Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos para a nossa aula de Língua Portuguesa. Vamos conversar um pouquinho sobre um animal que se movimenta bem devagar. Você imagina qual é esse animal? Você já ouviu uma história com um animal bem lento? Eu já ouvi uma história e ela se chamava O Bicho Preguiça que Desapareceu com a Árvore. Sim, estamos falando do Bicho Preguiça. Vamos ler a página 132 juntos, praticando a leitura, ok? Preguiça. A preguiça é mesmo muito lenta. No entanto, é habilidosa para passar de galho em galho no alto das árvores. Ela faz isso com a ajuda de suas unhas grandes e seus dedos curvos. No chão, ela se move de forma muito desajeitada. Ela é um mamífero do mesmo grupo do tatu e do tamanduá. Durante o dia, procura o sol. Se estica, procurando ter sempre a barriga voltada para o sol. À noite, ela se embola no alto de uma árvore. São solitárias e muito boazinhas. Gostam de comer folhas novas, os brotos. A fêmea só tem um filhote por ano, o qual amamenta por alguns meses, enquanto lhes ensina importantes lições de sobrevivência. Seus predadores são a onça, a jiboia, a árpia. Seu pelo é seco e duro. Nele vivem traças, carrapatos e até baratas, sem prejudicá-la. Ela sofre grande risco de extinção, principalmente por viver na mata atlântica. Dificilmente ela se reproduz em cativeiro. Bichos do Brasil, de Gabriela Brioche, São Paulo. Gente, o bicho preguiça é um bicho muito tranquilo, ele não faz mal a ninguém. Mesmo assim, ele está correndo risco de extinção, porque a mata atlântica vem sendo desmatada e com isso o bicho preguiça perde o seu habitat, o local seguro onde ele gostaria de viver para sempre. Esse texto do bicho preguiça é um texto informativo, não é um poema. Ele traz informações importantes sobre o bicho preguiça. Ele nos explica que o bicho preguiça é um mamífero, que ele pode ter um filhote por ano, quais são os hábitos dele de manhã, quais são os hábitos dele à noite. Uma característica do bicho preguiça é que ela é vagarosa, mas ela tem muitas habilidades. Ela passa de galho em galho em árvores bem altas. Elas gostam de viver solitárias e comem folhinhas e brotos. Na página 133, nós vamos praticar por dentro do texto. Vamos resolver essas atividades com as informações que nós conseguimos a partir da nossa leitura e da nossa conversa nessa videoaula. Na atividade 9, nós vamos conversar sobre esse texto. Vocês não precisam escrever no livro. Agora, converse com os colegas e o professor sobre as questões abaixo. Letra A. Lendo esse texto, o que você descobriu a respeito da preguiça que ainda não sabia? Eu descobri que a preguiça pode ter um filhote por ano. Eu não sabia. E vocês? Você acha que a autora desse texto inventou essas informações ou pesquisou antes de escrevê-las? Por quê? Nós percebemos que esse texto é um texto informativo. A escritora pesquisou muito para nos dar essas informações porque tem algumas características do animal que eu não conhecia. Então, para ela escrever essas características, ela teve que estudar. Que animal desperta curiosidade em você? O que você sabe sobre ele? Aí você vai escolher um animal que desperta curiosidade em você. Aí você pode conversar com seu pai, sua mãe sobre esse animal. Então, um animal que desperta curiosidade em mim é o jabuti. Então, eu vou começar a procurar informações sobre o jabuti. Sobre o que ele se alimenta, onde ele vive, quais são os hábitos. Porque eu me interesso muito por esse animal. Tá legal? Na atividade 10, procurando no dicionário. Vocês pegarão o dicionário de vocês. E aí farão a pesquisa da palavra preguiça. Quais significados tem a palavra preguiça? Escreva-os nas linhas abaixo. A palavra preguiça no dicionário, ela vai ter vários significados. Vocês vão escrever nessa letra A um significado só. Só um, você vai escolher um. Na letra B, você vai escrever o seguinte. Qual significado é adequado ao texto que vocês leram? Você vai voltar ao dicionário e vai escrever um significado que você acha que combina com o bicho preguiça que a gente viu no texto. Então, na letra A, eu pedi uma descrição de um significado para facilitar para vocês. Tá bom? Na letra B, vocês vão escrever um significado que combina com as informações do texto. Então, você vai procurar a informação sobre preguiça. No caso, o bicho. Letra C, todas as informações sobre a preguiça que se encontram no dicionário estão no texto preguiça? Olha, não, nem todas, porque o texto está falando do bicho preguiça. Não está falando da preguiça que eu sinto, por exemplo, de assistir a videoaula. Não está falando dessa preguiça, está falando do bicho preguiça. Vocês acham que o dicionário também é uma fonte de pesquisa? Por quê? Sim, o dicionário é uma fonte importantíssima de pesquisa. Porque ele traz muitas palavras e as informações sobre elas. O significado dessas palavras. Então, sempre que eu quero descobrir alguma informação sobre determinada palavra, eu vou ao dicionário. A diretora vai ao dicionário. Os pais de vocês vão ao dicionário procurar esses significados. Então, o dicionário é muito importante. Então, nós vamos parar a nossa atividade aí. Então, nós vamos fazer, vocês farão as atividades da página 133, 134, 135. Bicho preguiça. Um bicho que pode entrar em extinção. Vamos proteger o bicho preguiça. Tchau, tchau.